ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Helicóptero desaparecido do interior é localizado e corpos das vítimas são levados para Tabatinga. Comerciante reage a assalto e acaba ferido no Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. Na contramão do resto do país, projeto de lei quer restringir circulação de bicicletas nas ruas da capital. Em Parintins, roubo de gado preocupa os pecuaristas. E ainda produtores desafiam clima amazônico e investem em cultivo de flores do campo em Iranduba. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os destroços do helicóptero que estava desaparecido desde o sábado foram encontrados. E os corpos das vítimas levados hoje para Tabatinga. Os destroços do helicóptero foram localizados a 40 quilômetros de Tabatinga, em uma área de floresta. A FAB voou por 60 horas. 30 militares estavam nas buscas. Na operação, todo o material encontrado do helicóptero está sendo levado para uma base que foi montada em Tabatinga. Ninguém sobreviveu. A bordo estavam cinco pessoas. As indígenas, Marceleia Cruz dos Santos Marubo e Marcelânia Santos Silva, grávida de sete meses. A acompanhante, Luciana Guedes do Carmo, Luzia Fernandes Pereira, enfermeira e o piloto Alexandre Souza Silva. A aeronave estava a serviço da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Embora tenhamos conseguido salvar várias vidas por meio da hora voa que contratamos, tivemos essa perda. É um risco, infelizmente, mas é um meio de transporte fundamental para a região da Amazônia legal. Veja que ironia. Aquele helicóptero já salvou muitas vidas, porque naquela região que ele está, que é a região do rio Javari, aquela é a região mais desabitada do país. E a maior concentração de indígenas do país está naquela região. As famílias já foram até Tabatinga para reconhecer os corpos. Uma equipe de investigação de acidentes aeronáuticos do Seripa 7 foi enviada ao local para apurar as causas do acidente. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está no Aeroclube de Manaus e traz as últimas informações sobre o trabalho lá em Tabatinga. Boa noite para você, Priscila. Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. O trabalho agora é de reconhecimento dos corpos. As causas do acidente serão investigadas pela equipe de investigação do Seripa 7. Agora, segundo informações preliminares, o piloto teria recebido uma ligação minutos antes de pousar no município e que essa ligação pode ter influenciado na queda do helicóptero, Marcela. Mas isso ainda não foi confirmado pela equipe de perícia. Foi a Priscila Gama ao vivo do Aeroclube de Manaus. O policial publica foto com o menor na internet. Delegado é acusado de assediar menores em Juruá. E municípios do interior recebem carros e material para usar na saúde. Confira agora no nosso Giro de Notícias. O Ministério da Saúde e o Governo do Estado entregaram hoje veículos e equipamentos para 50 municípios do interior e 3 distritos indígenas. O material será usado nas ações de assistência e vigilância epidemiológica. São 1.538 itens, 20 botes, 42 motores de popa, 18 motocicletas e kits de saúde. Um investimento de mais de 5 milhões de reais. Um policial civil foi indiciado por pagar 100 reais para tirar fotos com uma menor de 13 anos nua. O crime foi em novembro do ano passado. O acusado não manteve relações sexuais com a menor, mas postou as fotos no perfil dele em uma rede social, o que configura crime. Ele deve responder por estupro de vulnerável. Pelo menos cinco meninas acusam o delegado Daniel Pedreiro da Trindade, do município de Juruá, de abuso sexual. As meninas de 11 a 16 anos estudavam na escola da cidade, onde o acusado fazia palestras sobre violência doméstica e o perigo das drogas. A denúncia foi feita pela mãe de uma das vítimas na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania. Os procedimentos de investigação já foram instaurados. Um assalto a um comércio no Nova Vitória, na zona leste de Manaus, deixou cinco pessoas feridas. Hoje, entre elas, o dono do Mercadinho, que reagiu à ação dos bandidos. Os três homens chegaram e anunciaram o assalto. O dono do Mercadinho atirou contra os bandidos e acabou baleado. A esposa dele também foi atingida com um tiro na mão. Um cliente também chegou a ser baleado. Dois bandidos se feriram e foram levados para o pronto-socorro. Foi a primeira vez que o Mercadinho foi assaltado. E na área, moradores reclamam da violência. Em instantes, novas provas podem mudar o rumo das investigações sobre a morte da PM Deuziane há dois meses. E ainda, projeto de lei quer restringir a circulação de bicicletas nas ruas de Manaus. Você confere já já. E aí